Pau Brasil, a árvore símbolo do Brasil. Ela é uma leguminosa nativa da mata atlântica. E aqui nós temos um exemplar. Uma das características é o tronco acinzentado com presença de acolhos. A folha, eu sei que isso aqui é uma folha, porque eu tenho uma gema apical. Ela é formada por 5 a 6, é uma folha bipinada, formada por 5 a 6 pares de folilnos, dividido em 6 a 10 folilnos secundários. As flores delas são amarelas com 4 pétalas e uma pétala modificada de cor vermelha. Os seus frutos também possuem espinhos na casca. Nesse local, nós não temos. É uma árvore aparentemente jovem. Como o Pau Brasil, ele é uma planta de sol pleno e aqui ele está na sombra, ele não está na época reprodutiva, mas acredito que vai demorar para ele entrar na época reprodutiva pela falta de sol. Ele está no sub-bosque que é o Parque Trianon. O Pau Brasil, hoje, é considerado uma espécie em extinção, sendo que encontramos quase nenhum exemplar no seu habitat natural, devido à extinção e exploração que sofreu no passado, sendo usado para a extração de corantes. Hoje, está sendo largamente utilizada no paisagismo urbano, devido às suas qualidades ornamentais, pela beleza do seu poste e o perfume de suas flores. Por isso, é comum sua aplicação em parques públicos, amplos e em jardins particulares. E aí, que tal também ter um Pau Brasil no seu jardim? Encontramos ainda em vários complêndios científicos o nome do Pau Brasil como Cassiopinia enxiniata. Mas, segundo a revista pesquisa.fapesp.br, mudou oficialmente o nome científico e virou a primeira e única espécie de um novo gênero. Pesquisadores do Canadá, Suíça, Reino Unido e Brasil fizeram análises fitogênicas com a amostra do DNA de 173 das 205 espécies de plantas do grupo Cassiopinia e determinaram, entre outros resultados, que o Pau Brasil é uma árvore tão distinta que faz jus a um gênero próprio. A espécie que Lamarck denominou de Cassiopinia enxiniata em 1785 foi agora rebatizada de Pau Brasilian enxiniata. Eu sou Elisa Maria Kisno, bióloga. Se inscreva no meu canal, Mundo Verde com a Magrela. E não se esqueça de clicar no sininho para ter todas as notificações assim que eu colocar um vídeo novo. E hoje nós viemos aqui do Parque Trianon conhecer essa planta magnífica, símbolo do nosso Brasil. Pau Brasil.